Muito bem, estamos aqui na Associação Comercial de Santa Helena e Turilândia para reforçar mais uma vez sobre o bingão da Associação Comercial de Santa Helena que acontece dia 14. Presidente, acontece dia 14, então reforçando aqui mais uma vez esse grande convite para esse dia especial, esse dia ímpar na verdade que a Associação Comercial está proporcionando para a população de Santa Helena, para os clientes de Santa Helena e para fortalecer o comércio local. Muito bem, a gente quer refazer esse reforço que o nosso bingo será realizado no dia 14 de maio a população de Santa Helena e Turilândia que é representada por nossa Associação Comercial que é a Associação Comercial de Santa Helena e Turilândia e nós faremos então esse bingão que são 11 prêmios a gente já está divulgando isso há alguns meses então chegou o momento de finalizarmos a campanha e dessa forma é muito importante frisar também a presença da população que vai participar do bingo na Praça José Sarney a partir das 16 horas porque o bingo é presencial, não tem como ser computadorizado então só vai participar do bingo quem estiver presente no dia do bingo então aqui agradecer aos empresários da cidade de Santa Helena e Turilândia aos microempresários, aos empreendedores individuais e à população em geral e convidar para que todos estejam presentes que vai ser uma grande festa durante a programação também nós teremos a apresentação de artistas da nossa terra que vão cantar voz e violão então agradecer e convidar todos vocês Presidente, vale ressaltar que é de hoje a oito dias de hoje a oito dias, no próximo sábado e amanhã é o dia das mães com certeza a Associação Comercial tem aí uma mensagem para esse dia importante que são clientes das mães um dia muito importante Pois é, como é praticamente o bingão na véspera das mães então é um presente interessante também porque as pessoas podem comprar nos estabelecimentos adquirir sua cartela e fazer a doação da sua cartela para sua mãe ou então do brinde para sua mãe desejar a todas as mães, a todos os filhos, a todas as famílias um feliz dia das mães que as pessoas reconheçam o valor da mãe como mulher é uma pessoa que faz com que a nossa sociedade realmente funcione que a nossa sociedade progrida a mãe tem um papel fundamental em todos os lugares principalmente como mulher então mais uma vez agradecer desejar feliz dia das mães para todo mundo e contamos com a presença de todos no dia 14 de maio a partir das 16 horas na Praça José Sarney Muito bem, muito obrigado Luizinho então está aqui, olha as cartelas as queridas, não pegou a sua cartela no comércio local? se você ainda não pegou você não sabe o que está perdendo faça a sua compra você não compra a cartela você compra no comércio local e você vai ganhar uma cartela dessa aqui para concorrer a todos esses prêmios bicicletas, tv, fogão nós temos aqui também o micro-ondas máquinas de lavar várias bicicletas e também uma moto é isso mesmo participe do Bingão da Associação Comercial de Santa Helena é dia 14 você não pode ficar de fora